Contrariando as companhias aéreas, pesquisa da FGV aponta que preço das passagens no Brasil voltou a subir. O levantamento revelou que as tarifas aumentaram quase 36% entre junho e setembro, mesmo com a cobrança extra para despachar bagagens. Isso tudo nós já sabíamos, isso tudo já era sabido. Já é a crônica anunciada, todos sabíamos que era uma malandragem das empresas aéreas, com a complacência da ANAC, ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, e o consumidor é que vai pagar. E a vida segue. E com detalhe, as companhias aéreas reforçaram a fiscalização sobre o tamanho das malas que você leva com bagagem de mão. Então agora eles vêm com uma caixa, ou papelão, ou acrílico, para medir para saber se a sua mala cabe ali. Se não cabe, eles te obrigam a despachar a mala já na fila do embarque para que isso seja feito, sob a alegação de que não caberiam todas aquelas malas no bagageiro e etc. Não teve nenhuma contrapartida para o passageiro, o preço subiu como a pesquisa mostra, e a experiência, bases empíricas, né? Quem viaja, descobre isso, e aumentou também a fiscalização, ou seja, de um lado ou de outro, quem perde é o consumidor.